Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar um sobrado que acabou de entrar à venda aqui no centro de Suarão. Esse sobrado está num local bem residencial, uma região com vários moradores, todo tipo de comércio e aqui, olha, não está muito longe da praia não. Vai dar uns 800 metros da nova Avenida Beira Mar, que foi feita aqui em Suarão. Ó, é um terreno bem espaçoso, essa casa foi feita de modo que aproveitou bastante o espaço. Aqui na frente dá pra você colocar aí uns 5 carros na garagem tranquilamente. Ou, se você quiser, amanhã ou depois, dá pra você pôr uma piscina e aproveitar todo esse espação aqui. No momento, o proprietário colocou só um canteirinho, uma churrasqueira e uma garagem coberta, que já está, cá entre nós, de muito bom tamanho. Olha só, as medidas desse terreno são bem generosos. Esse terreno tem 125 metros quadrados, seria 5 por 25. E esse sobrado tem 113 metros de área construída. Ó, o piso antiderrapante aqui no quintal. Tem essa varandinha coberta aqui logo na entrada da sala. E é toda colagem, viu? Olha só a estrutura que foi feita nesse sobrado. E o mais interessante é que esse sobrado, ele é individualizado no terreno. Não é geminado. Tá? Esse sobrado não divide parede com ninguém. É totalmente individual. Nessa faixa de preço, é difícil ter um sobrado, assim, individualizado. Tá bem legal o valor dessa casa. Tá com um valor bacana pra você comprar ela à vista. Aí a gente vai no cartório e já transfere a estrutura pro seu nome. Se você não tiver todo o dinheiro e precisar, a gente pode fazer um financiamento. O preço, a descrição e as formas de pagamento estão logo abaixo desse vídeo. É só você clicar lá, aparece mais e três pontinhos. Aí vai aparecer algumas informações. Se você clicar uma segunda vez, aí abre todas as informações que você precisa. Quando você for fazer isso, curte o vídeo, dá um joinha, né? Que isso ajuda bastante o nosso canal. E se inscreve pra você estar sempre recebendo as novidades aqui da Praia de Itanhaém. Ó, é uma sala bem ampla. Dá pra você aproveitar bem esse espaço. Aqui nós temos um balcão estilo americano, separando a sala da cozinha. É um balcão todo de alvenaria. Logo embaixo do balcão, ele colocou esses armários. Aqui tem o espaço pro fogão, a pia. Ó, a área de cozinha é azulejada até quase o teto, né? Tem só uma faixinha aí que depois se você quiser ser completa ou deixa desse jeito mesmo. E aqui, em anexo à cozinha, nós temos uma lavanderia. Às vezes as pessoas perguntam, ah, e a lavanderia? Tá aqui. A casa tem uma lavanderia bem generosa. Por isso que eu digo, é uma casa boa pra quem quer morar. Porque realmente, ela tá bem distribuída. E aqui nós temos um banheiro no térreo, pra servir quem tá na área aqui de baixo. São dois dormitórios, dois banheiros, e eu vou te mostrar em detalhes os quartos lá de cima. Não é uma casa nova. Essa casa, ela foi reformada. Ela tá em ótimas condições de uso, com tudo funcionando. E tá esperando por você. Se você quiser vir morar em Itanhaém, ou de repente curtir o veraneio também, é uma excelente opção. Aqui tem uma escada pra te levar até o andar de cima. Opa, chegamos! Ó, logo no finalzinho da escada, virando pra cá, nós temos um dormitório. Esse dormitório é bem amplo. Tá com o piso imitando madeira, que fica bem aconchegante. Gente, é um piso cerâmico, né? De qualidade. E aqui nesse quarto, eu já tenho um ar-condicionado. É um ar-condicionado de gaveta, mas já tá aí prontinho. Pra você utilizar. Aqui nós temos um banheiro social bem amplo. Tudo com revestimento cerâmico. Ali tem um espaço de chuveiro. Ver se tá com revestimento até o teto. Legal! Agora, esse aqui seria o quarto principal. Ele é bem maior que o outro. Aí, ó. Um quarto bem amplo. Aqui tem esse espaço. Que você pode, de repente, utilizar ele como armário. Olha, dá até pra fechar e fazer um closet. Ou utilizar o quarto dessa forma mesmo. O quarto é bem amplo. Ele forma aí praticamente um L, né? Então, dá pra você colocar uma cama de casal no canto. Uma outra cama no outro. Armário, guarda-roupa. Enfim, aí você utiliza ele do jeito que você quiser. Você deve estar se perguntando. O que é aquela porta? Bom, essa porta é um charme. Esse quarto, ele tem uma varanda. Uma varanda íntima. Olha só. Abrindo essa porta. Você ainda tem todo esse espaço aqui. Que é exclusivo pro uso de quem tiver nesse quarto. Então, aqui, de repente, você pode colocar uma mesinha. Colocar uma rede. Ficar tomando um café da manhã. Com suquinho de laranja. Ou, de repente, você pode aproveitar esse espaço aqui. Talvez mudar a janela de lugar. E aqui você coloca, sei lá, mais um dormitório. Ou faz um banheiro com hidromassagem. Aí vai da sua criatividade utilizar esse espaço da forma como você quiser. O atual proprietário, ele só colocou um espaço pra rede. E ele fica aqui no final de tarde, se refrescando, balançando na rede aí, sem ninguém incomodar. É legal, não é? Ó, lembrando que essa casa, ela tá muito bem localizada. Bem no centro de Soarão. Próximo a todo tipo de comércio. Mercados, escolas, farmácia. Posto de saúde. Aqui nessa região tem duas linhas de ônibus que atravessam a cidade toda. Então, se você vier morar aqui em Tenhaém, realmente esse é o bairro. Ela tá por um preço bem interessante. Dependendo do quanto você possa investir, realmente esse hoje é um dos melhores negócios que eu tenho pra te oferecer. Corra, venha ver essa casa o quanto antes, porque não vai durar muito tempo a venda. Com tudo isso que essa casa oferece, ela vai vender rápido. Legal, né? Então, vamos dar uma olhadinha nela agora, na parte de baixo novamente. Desci. Eu desliguei a câmera pra poder descer, que às vezes fica tremida a imagem, né? Então, melhor desligar ela um pouquinho. Vou mostrar aqui mais um pouco essa parte de baixo, ó. Sala e cozinha. Aqui a lavanderia. Banheiro social. Uma casa bem bacana, né? Então, a sala é bem espaçosa. Realmente, essa casa tá muito bacana, esperando por você. Chama a gente no particular. Logo abaixo tem os nossos contatos. Tem os nossos canais de atendimento. Realmente, não perca essa oportunidade. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Eu vou terminando ele por aqui. Eu sou o Jefferson Calisto, da Sétima Agência Imóveis. Muito obrigado e fui! Tchau, 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 tchau.